A programação da quarta FICOB teve início nesta quarta-feira, às 19h30, no auditório ACPiBCDL, com uma apresentação do trabalho científico Ganhos Competitivos, APL e Confecções de Pimenta Bueno, com o professor Adriano Camilotto. Hoje é a primeira palestra, onde a gente vai ter a presença do professor Adriano Camilotto, onde ele vai falar sobre APLs da indústria de confecção, que ele fez um estudo científico, e hoje ele vai demonstrar esse estudo científico dele aqui nessa palestra. Na verdade isso é interessante, porque as pessoas que têm interesse, que têm o sonho de montar seu próprio negócio, ele vem e já vai ter mais ou menos uma ideia de como ele pode começar o negócio dele certo, sem ter problemas de erro. Então nós fizemos uma pesquisa aqui, pesquisamos várias instituições, o empresariado local, e fizemos uma avaliação de desempenho do APL de Confecções aqui do município. E é justamente isso que nós iremos apresentar daqui a pouco na nossa palestra. Muitos pontos positivos. Um dos pontos positivos que nós mais encontramos, e que para surpresa de muitos, é que, até mesmo segundo o Ministério da Indústria e do Comércio, o maior polo de confecções do estado, da região norte, está aqui em Pimenta Bueno. E isso foi comprovado através de números. Essa pesquisa foi feita aqui, mas foi apresentada em Belo Horizonte no final de 2013. E aí, presente lá várias pessoas, inclusive do setor de confecções e outros APLs. E todos ficaram bastante surpresos com todos os avanços que nós temos conquistados aqui nesse período de tempo. O professor, ele fez um estudo científico, nós sempre falamos do polo de confecção, esse negócio na nossa cidade, quem diria lá no passado que o Pimenta Bueno ia ter indústria de confecções, né? E ele foi tema de um estudo científico dele, de mestrado, numa universidade em Belo Horizonte. Ele fez esse estudo, esse comportamento, por que surgiu isso em nossa cidade? É interessante participar desse evento, ouvi-lo, que ele tem a raiz, o que motivou essas pessoas a ter negócios na nossa cidade.